Música O debate virtual está de volta e o tema de hoje é a tuberculose. Eu converso com o pesquisador Jesus Ramos, com o psicólogo social Carlos Basília e com a deputada estadual Marta Rocha, para quem eu quero passar a palavra. Deputada, por favor, fala para a gente quais são as principais medidas previstas nessa lei, os principais objetivos dela e como é que estão as negociações para, enfim, arrecadar fundos para essas medidas serem viabilizadas. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer à TV Alegre o convite de estar debatendo esse tema tão importante, dizer da minha alegria de dividir esse espaço com o professor Jesus, da Fiocruz, com o psicólogo social Carlos Basília, que muito nos ajudou na estruturação dessa lei, Rafael. Eu quero voltar um pouquinho no tempo para dizer que a nossa aproximação com o tema, ela surgiu a partir da primeira audiência da Comissão de Saúde, a qual eu preciso, que tratava da possibilidade do fechamento do Hospital Santa Maria, que ao lado do Hospital Aliparreira, são os dois hospitais do Estado de referência para o enfrentamento dessa doença. E quanto mais a gente tratava dessa questão, mais nós nos aprofundávamos nesse tema. E começamos a perceber, por exemplo, que os dados do Estado do Rio de Janeiro são os piores dados do Brasil. O Brasil, como o Carlos Basília colocou, enquanto nação, tem dados muito vergonhosos para o enfrentamento da tuberculose. Mas o Rio de Janeiro é muito pior. Entre o momento que você tem o diagnóstico, até essa trajetória do início do tratamento e a conclusão do tratamento com a cura, no caso do Rio de Janeiro, os nossos índices de cura são de 63%, quando a meta é de 85%. O tratamento da tuberculose impõe também um alto grau de abandono do paciente. Como ele é um tratamento longo, há uma desistência por parte do paciente. No Rio de Janeiro, esse abandono alcança cerca de 15% das pessoas que estão em tratamento, quanto a meta do Brasil é de 5%. Então, a gente vê um cenário muito preocupante no Estado do Rio de Janeiro. Quando você vai buscar os dados estatísticos, você vai ver que na cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades da região metropolitana, esses índices são preocupantes. No Rio de Janeiro, a zona oeste, e aí a gente tem o bairro de Bangu, provavelmente pela inserção do sistema penitenciário. E como já foi amplamente dito aqui, a tuberculose tem um traço da miséria. A tuberculose, ela traz um traço da pobreza. E em tempos de pandemia da Covid-19, essa questão se aprofunda. A gente tinha antes, por exemplo, algumas indicações de morte por tuberculose em pacientes que também tinham, por exemplo, a AIDS. A causa da morte era a tuberculose, mas dentro de um cenário da AIDS. Com a Covid-19, nós tivemos um aumento da população de rua, e isso se agravou também pela situação econômica do nosso Estado. Registe-se aqui que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que tem os maiores índices de desemprego. Nós tivemos aqui também o entendimento de que para tratar a tuberculose, como ela tem um viés que está vinculado à miséria, à vulnerabilidade social, a gente tem que ter medidas de suporte a essa questão, seja pagamento de cesta básica, seja um vale-transporte que alcance também o acompanhante. Então, não basta ter, é exatamente aí que eu quero encerrar nesse momento, não basta ter uma estrutura da saúde pública que seja bem coordenada, que tenha alcance lá na rede de atenção primária. Eu preciso de outras ações aliadas às ações de saúde pública para o enfrentamento com a tuberculose. E eu acho que o mérito dessa lei foi exatamente dar o entendimento orgânico a esse problema e trazendo as outras áreas de atuação. Então, não dá para falar de tuberculose sem passar pela educação, não dá para falar de tuberculose sem passar, por exemplo, quando eu pensar no diagnóstico, na necessidade de um exame, esse exame não pode ser feito em qualquer lugar, ele tem que ser feito em um ambiente controlado, portanto, não é tão simples assim. Quando falar das áreas de maior vulnerabilidade, eu tenho que olhar para o sistema prescrisional, eu tenho que olhar para os adolescentes infratores que estão cerceados aí com medidas de restrição. Então, a gente tem que olhar como um todo, trazer aí a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação que tem o Degase, a Secretaria de Ações do Sistema Penitenciário. Então, eu acho que o mérito dessa lei é exatamente ter esse olhar orgânico para esse problema e trazer todas essas áreas de atuação da política pública para o enfrentamento da tuberculose, que nos envergonha considerando que é uma doença curável, portanto, é inadmissível que hoje, no século XXI, nós ainda tenhamos um alto índice de morte por tuberculose. Perfeito, deputada. Carlos e Jesus, que vocês façam, quais as medidas prioritárias de vocês como especialistas no assunto apontam como primordiais para estarem norteando essa lei de política estadual? O que vocês consideram mais importante a ser atacado num primeiro momento? Carlos, você primeiro. Eu acho que um aspecto importante contido nessa, não é mais lei, agora já é uma política, o governador de Estado assinou a política, é essa visão da necessidade de uma interseuterialidade. Não basta só o campo da saúde, modernizar o campo da saúde, os atores da saúde, o sistema de saúde. Você tem que também envolver outras políticas e programas para atender a essa dimensão social relacionada à iniquidade do acesso, o diagnóstico de tratamento da tuberculose. Então, assim, um outro aspecto também que eu acho que é super importante é também a construção de uma agenda política, de incidência política, não só para mobilizar o parlamento também e o conjunto de recursos que dispõe o Estado para organizar o sistema para enfrentamento da tuberculose também, mas também de abrir um espaço também de diálogo, de articulação com o movimento social. Eu aqui represento o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, que desde 2003 vem movendo uma série de articulações, que é o movimento de representação da sociedade civil organizada, do movimento de luta com a tuberculose aqui no Estado, e que tem tido um papel importante também de dialogar, de articular, junto com o parlamento, com a academia. Nós estamos aqui, o parlamento, representado pela deputada Marta, temos aqui a academia, representada pela Índice Fiocruz, pelo Jesus, pela Helio Fraga, e eu aqui enquanto movimento social. Então, eu acho que é importante não só também, e essa lei contempla, não só os aspectos relacionados à visão sanitária, epidemiológica, médica e farmacológica, se diagnosticar, tratar, controlar, monitorar, mas como também de promover também ações que reduzam o estigma e o preconceito associado à doença, que pensem também na proteção social, na defesa da dignidade das pessoas afetadas pela tuberculose, que promovam também ações sociais no sentido de minimizar as questões relacionadas como as habitações precárias, o desemprego, a dificuldade de acesso às políticas públicas de proteção social. Você veja agora, a gente está vivendo uma epidemia, lockdown o tempo todo, o isolamento social, e a maior parte da população mais pobre, a massa da população, continua sendo obrigada, em nome da sobrevivência, sob a órbita do capital, a trabalhar e a se aglomerar nos trens, nos metrôs, nas barcas, no BRT, o que é um contrassenso, ao mesmo tempo que a gente, é um paradoxo, ao mesmo tempo que a gente vem defendendo o isolamento e é necessário o isolamento, o lockdown, a quarentena, a maior parte da população está se expondo diariamente de uma, sem opção, sem alternativa, à exposição, à contaminação pelo vírus da COVID e da tuberculose de outras doenças transmissíveis, por via aérea e pessoas. Então, assim, o nosso movimento também é um movimento pelos direitos humanos, também é um movimento também no sentido de conscientização e de mobilização também de forças sociais, buscando parcerias e articulações e ações no sentido de ações concretas para tentar reverter um pouco ou minimizar o impacto junto a essa população. É aquilo que a gente está colocando aqui, esses dados, esses indicadores que a gente está colocando aqui, que essas estatísticas, na verdade, por trás dela, são pessoas, da mesma forma como se coloca, da mortalidade da COVID e do número de pessoas adoecendo, são histórias, são pessoas que, em grande parte, se tivessem melhores condições materiais ou melhor acesso a serviço de assistência, diagnóstico, tratamento, de orientação, de acompanhamento, e talvez ela tivesse um desfecho melhor em relação à questão da tuberculose e as outras patologias. E você, Jesus, o que você destaca aí de ações que podem, enfim, nortear essa política pública, essa política estadual? Então, eu li a lei da deputada, felicito-a pela elaboração, é uma lei importante e ela tem os princípios que a gente acha que são importantes. A visão, não só a visão de fortalecimento do atendimento ao paciente, mas também, como já dito, há uma visão mais global, no qual o paciente se entende que o paciente, numa situação de vulnerabilidade, é muito mais suscetível a contrair a doença e que a doença fique, o tratamento seja mais complicado. Para vocês terem uma ideia, onde tem pobreza, tem tuberculose. No mundo é assim, não tem exceção. Onde não tem, tem menos tuberculose. Isso aí é inegável. Eu li a lei, eu achei muito interessante. Espero que o governo executivo possa, de fato, implementar ela em todos os seus pontos. E eu acho que vai ser um excelente avanço. Agora, deputada, você falou que essa é uma política que engloba vários setores da nossa sociedade, o social, a educação, a saúde, enfim, precisa de recursos para poder melhorar e investir na melhora desses serviços. Nas duas últimas semanas, a LERJ tem se movimentado, o presidente André Siciliano, junto com você, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, tem se reunido com representantes das secretarias estaduais e municipais da saúde, se não me engano, teve encontro na última terça-feira, com o secretário de Fazenda, enfim, do Fórum também de tuberculose do Estado. Como é que estão essas negociações? O próprio presidente da LERJ já afirmou que é possível que o parlamento fluminense libere recursos para essa política. Como é que estão essas negociações? E qual a importância desses laços, até, inclusive, com o governo federal também? Olha, eu quero deixar aqui o meu elogio, o meu abraço ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, pela sensibilidade de entender que todos os recursos que foram economizados pela Assembleia Legislativa, eles estão sendo direcionados para políticas públicas e, notadamente, na área da saúde. Foi assim, com o fortalecimento, com a concessão de 100 milhões para serem distribuídos aos municípios, o apoio que a LERJ deu à Universidade Federal do Rio de Janeiro para a elaboração de respiradores especiais. Então, a todo tempo, a LERJ vem atuando e não poderia ser diferente na questão da tuberculose. Já está em andamento, o Carlos Fazio, inclusive, acompanha essa construção desse programa, já está em andamento um programa de atuação para os próximos cinco anos, com investimento de 106 milhões em 2021 e 246 milhões ao longo de quatro anos, de 2021 a 2025, que, como foi colocado aqui pelo professor Jesus, vai ter um olhar muito direcionado, não só na questão do fortalecimento da rede de saúde. Eu me lembro que um dos temas que foram discutidos, por exemplo, na qualificação dos profissionais, os agentes comunitários de saúde são fundamentais, mas muitos deles, segundo o relato dos pacientes, não tinham, por exemplo, informações necessárias para dar aquele primeiro atendimento, aquele primeiro ato de informação. Então, não só na área da saúde, mas aí, falando aqui sobre a interseção, então, passando pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Assistência Social, a questão da população de rua, a questão do sistema prisional, a questão da coleta de dados, e alcançando, acho que esse é o grande olhar dessa grande rede de proteção que está sendo construída, alcançando os 17 municípios da rede metropolitana, passando pela capital, mas também pela Baixada Fluminense, pelo leste, pelo município de Neterói, São Gonçalo, e nos próximos dias nós teremos aí uma grande reunião com os secretários de saúde dos municípios e com toda a equipe do governo do Estado e também da Assembleia Legislativa, para que a gente ajuste aí como é que se procederá exatamente, não só essa liberação de recursos, mas o compromisso desses municípios na adequação desse programa e é o nosso desejo que, ao final, ainda em 2021, se nós considerarmos que é um investimento de 106 milhões de reais, ainda em 2021 nós já tenhamos um novo quadro em que a gente possa aumentar, não só a base de diagnóstico, permitindo que essas pessoas ingressem de uma forma mais rápida e eficiente no atendimento a essa doença, mas, sobretudo, que a gente possa aumentar aqui os nossos indicadores de cura, entendendo que, para alcançar isso, a gente vai ter que atuar de uma forma muito contundente nas áreas onde se identifica a vulnerabilidade social. Tá certo. Antes de encerrar aqui o nosso programa, quero passar mais uma vez a palavra para vocês, Carlos e Jesus, para vocês falarem um pouquinho sobre a importância, suas considerações finais, falem sobre a importância da prevenção e dos cuidados que a população deve ter para evitar também não só a Covid, mas também a tuberculose. Bom, eu quero pegar um gancho com a fala da deputada Marta Rocha em relação a uma resposta que o Estado, nesse momento, assume no sentido de reverter esse quadro que nós já descrevemos aqui detalhadamente. Nós, enquanto movimento social, junto com a tuberculose, nós vemos com bastante esperança e entusiasmo. A gente entende que a lei estabelecida enquanto política e o compromisso da presidência da LERJ com o orçamento e o plano que está sendo elaborado, o plano técnico que está sendo elaborado pela Gerência, na Secretaria de Estado de Saúde da Gerência de Tuberculose, com o monitoramento do parlamento e a participação no movimento social, acho que é a resposta que o Estado, que a população do Estado precisa e que, ao longo desses anos, vem trabalhando nesse sentido. Acho que a gente está coroando um processo de muitos anos de incidência, de advogos, de articulação com os diversos atores, como aqui, com a academia, com o parlamento, com a própria LERJ, enfim, com outros atores que nesse momento não estão aqui, mas também fazem parte desse universo de enfrentamento. Então, acho que é o momento da gente também comemorar esse avanço, que é importante, que vem numa hora estratégica e mais do que necessária, nesse momento que os estudos internacionais publicados pelo AME, essa ponta aí para um possível aumento da carga de 20% da tuberculose no mundo, no momento que o próprio, os indicadores do Brasil, infelizmente, vem apontando aí um recrudescimento, um aumento significativo dos casos e de mortalidade por tuberculose. Então, acho que a COVID agravando, criando barreiras e dificultando todo esse processo que foi colocado aqui em relação ao controle da tuberculose, do HIV e de outras questões que nós já abordamos aqui. Então, acho que a gente está num momento apropriado, num momento positivo de dar uma resposta à população do estado do Rio de Janeiro. Jesus, suas considerações finais? Bem, primeiro, eu queria dizer que eu fico feliz e animado, com tudo isso que está sendo dito aqui. Eu acho que a situação no Rio é muito ruim. Alguns dos piores dados da tuberculose estão no Rio de Janeiro, na cidade ou no nosso estado. Isso precisa terminar. A gente precisa mudar esse paradigma e essa é uma iniciativa muito importante. Espero que colhe esse frutos e a gente tenha um pouco de uma mudança nesse perfil que tanto é ruim para a nossa população aqui do estado. Você falou da prevenção. A prevenção é sempre a melhor alternativa. O que é importante na tuberculose é sempre ambientes ventilados. A gente tem o problema das moradias, né? As moradias, quanto pior for a moradia no sentido de falta de ventilação, falta de soco, isso é muito ruim. Então, algumas ações são importantes para a tuberculose, mas, inclusive, a Covid também. A gente precisa ter ambientes ventilados, com sol e evitando sempre aglomerações. Agradeço muito o convite da TV ALEGE e fico muito feliz de estar presente aqui junto com o colega Basília e com a deputada tão participativa quanto a deputada Marta Rocha. Deputada, as suas considerações, por favor. Eu sempre digo, Rafael, que a eficiência da lei está na medida exata em que ela conseguir traduzir o pensamento ou os anseios da sociedade. Eu acho que essa lei, o que ela pretendeu e pretende é exatamente traduzir essa necessidade de ter um atendimento orgânico, sabendo que essa questão não passa exclusivamente pela saúde pública. Então, acho que esse é o objetivo da lei. Eu quero deixar aqui o meu abraço muito fraterno ao Carlos Basília, que é um ativista social, que nos trouxe tão importantes reflexões sobre esse tema. Deixar aqui ao professor Jesus e pedir que transmita à presidenta da Fiocruz, nossa queridíssima professora Anísia, dizer do orgulho que nós, cidadãos fluminentes, temos da Fiocruz, esse instituto de pesquisa de excelência, que é como se as pessoas estivessem se apercebendo agora da grandiosidade dessa instituição, que muito nos orgulha. E dizer, sabe, Rafael, que eu acho que esse é um momento crucial para o enfrentamento da tuberculose. Daqui a pouquinho a gente chega nesse dia que tem que ser lembrado, que é o dia nacional de combate à tuberculose, que já tem uma tradição de lembrar da população com a iluminação belíssima que faz a Fiocruz, mas esse é também um dia de reconhecimento desse grave problema que está diretamente ligado à pobreza e à vulnerabilidade social. Então, nós temos que, de uma forma contundente e definitiva, enfrentar essas questões da habitação, da estruturação da área da saúde, na atenção básica, verificar a questão do sistema penitenciário. A contaminação fica apenas nos presos, os presos transmitem para as suas famílias, aos profissionais que ali trabalham, às famílias dos profissionais. Acho que isso foi muito bem dito aqui, como se dá o processo de transmissão, olhar para a questão do transporte público, que nos envergonha, olhar para a questão da habitação, da vulnerabilidade social. Então, eu espero que esse gesto e essa ação da Alerj, de disponibilizar um orçamento e de estruturar uma política pública que já foi adotada no momento que a lei foi sancionada. Mas tem uma política pública eficiente e uma política pública que tem essa capacidade de projetar e de estruturar esse atendimento. E vamos nos lembrar que estamos no século 21, que é um absurdo que esse número expressivo de brasileiras e brasileiras morram em razão da tuberculose, que é uma doença purada. Obrigada demais por poder refletir com todos vocês esse tema, que para mim é muito caro. Tá certo. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, professor Jesus Ramos e Carlos Basia, pela participação aqui no programa de vocês, tá bom? Obrigado mesmo pelo tempo cedido aí. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar a sua TV digital no canal 10.2 ou acessar as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?